Nigéria, devido à falta de pessoal médico e de medicamentos, o Hospital do Delta do Nismo não consegue tratar todos os sobreviventes da explosão do petroleiro na Quinta. RDC, onde o coloque de capacitações usam a redor de Goma para impedir a entrada de rebeldes na cidade, mas alguns residentes mostram pouca confiança nas tropas da ONU. Itiópia, à margem da Câmara da União Africana em Addis Abeba, Wanda e Congo e outros estados dos grandes lares assinam acordo e pedem a resposta a militantes nesse canal para responder a rebeldes congoleses. Líbia, grupo armado na antiga praça forte Kadhafi em Mbani e Walid, a capturando dois jornalistas e recusam libertá-los. Somália, fundada e operada por Somália na Diáspora Universidade da Somália, entrega primeiros diplomas de mestrado. A África do Sul, presidente Dilma, deseja boa sorte aos atletas olímpicos e paralímpicos à sua partida para Londres.